Olá, sejam muito bem-vindos. Tem Webmotors na área chegando, hein? Tem comparativo aqui com estas beldades, Honda CBF300 Twister versus Yamaha Vazer 250. Se tem lançamento no mercado, a gente mostra por aqui. Segura essa, Chevrolet Tracker, a edição Midnight. E se tem comparativo, tem aqui no Webmotors TV. Olha esses dois monstros sobre rodas e a gente mostra para você aqui em primeira mão. Começando pela mais experiente, pela moto que está há mais tempo no mercado, Fazer 250, atualmente a Yamaha chama de Fazer FZ25. Essa daqui é uma atualização de julho de 2021. As últimas novidades implementadas nessa moto aqui foram a integração da pintura das carenagens e nessa peça aqui que antes era de outra cor. A adoção do projetor em LED, que eu considero uma segunda geração de faróis em LED, né? Você tem o farol anterior dela, inclusive o farol da CB300 e de outras motos como o XRE300, que são, eu considero a primeira geração e aqui o projetor de LED, ele tem mais potência de iluminação, ele tem um poder maior de iluminação. Então, para mim, entre FZ25 e CB300, que agora ganhou o farol em LED, que é uma atualização com certeza muito importante, esse farol aqui é um grande diferencial da Fazer 250. Na Twister 300, qual o benefício de adotar esse farol em LED? Antes não era LED, então lá já era LED e virou projetor em LED, subiu um nível em qualidade. Aqui não era LED, veio para LED, não que por aquele ser um projetor, esse não seja um farol bom. Esse farol tem um bom nível de iluminação, rodei a noite com ela, mas o grande diferencial aqui, além do ganho de tecnologia de segurança pelo farol em LED, mudou o visual, mudou bastante. Agora vamos falar sobre os painéis dessas duas motos, começando pelo da FZ25. Esse painel já é um painel que está há algum tempo aí nessa moto, a gente sabe, muitos dos fãs da Yamaha pedem por uma atualização visual desse painel, não tem o indicador de marcha que muita gente considera um item bem importante, principalmente quem está começando, não está tão acostumado, então fica esse ponto, essa ressalva, falta aqui uma atualização visual para ficar mais estiloso e o indicador de marcha. Já na CB300 Twister, a gente tem um painel totalmente novo em relação à geração passada, a Twister 250, tem indicador de marcha, tem média de consumo, que lá também tem média de consumo, e um visual que lembra muito da CB500. nitidamente, com a obrigação de quem chega depois tem que fazer melhor, a Honda fez a lição de casa e entregou um belíssimo painel para nós. Agora vamos falar sobre os freios dessas motos, começando pela FZ25, a Yamaha disponibiliza ela apenas com freio ABS, pinças Nissin, ABS dois canais, trabalha muito bem, não tem muito o que falar. Tem o detalhe aqui de que as mangueiras, elas são comuns, são mangueiras convencionais, fica uma dica de upgrade para você que quer dar uma melhorada no freio, colocar um flexível de malha de aço. Não que ele não seja bom, mas quem está um pouco mais experiente aí no mercado das motos, no mundo das motos, sabe que flexível de malha de aço melhora bastante esse freio. No caso aqui da CB300F, são duas opções de sistema de freio, CBS é o freio de ação combinada, custa um pouco menos, o ABS anti-bloqueio, também utiliza o sistema de freio Nissin, dois canais, muito bem calibrado, também merece, para quem comprar essa moto e gosta de dar uma abusada, mas quer deixar o freio 100%, uma atualização aqui, coloca o flexível de malha de aço, fica essa dica extra para vocês no meio do comparativo, que se eu comprasse essa moto, ou aquela ali, eu faria isso. Nos dois freios, não apenas o dianteiro. Fica o empate técnico aqui, os dois são igualmente bons. Tem o diferencial, que eu já vou entrar no próximo item do comparativo, que são os pneus. A gente tem um pneu diagonal, tem um pneu radial. Aqui os dois são da Pirelli, aqui é o Sport Demon, super tradicional, tem uma ótima durabilidade. Só que, aqui do lado, a gente tem o Diablo Rosso 3. A Twister 250 já usava o Diablo Rosso 2, que já era um pneu radial, superior em desempenho a esse Sport Demon. Custa um pouco a mais, eu sei que custa um pouco a mais, mas... Fazer 250, se você colocar um Rosso 2 aqui, já vai melhorar também um pouquinho mais essa moto. Eu fiz isso na minha Yamaha 250 que eu tenho em casa, vale a dica. Não mude as medidas, nem nessa moto, nem nessa moto. No quesito segurança, é prazer na pilotagem, porque tem mais grip aqui nesse Rosso 3, tem mais aderência, principalmente na chuva. Ponto aqui para a Honda nesse quesito. Vamos falar um pouco aqui sobre posição de pilotagem, banco, dá uma geral aqui no quesito conforto. As duas tem banco bipartido. Tenho a sensação de que aqui tem um pouco mais de espuma do que na CB300F. A Twister 250 antecessora era banco integral, né, dois níveis, que era muito confortável. Não sei medir aqui o quanto ela perdeu de conforto. Não é muito, mas principalmente para o cara que está na garupa, talvez vai comprometer um pouquinho a experiência. Quando a gente fala do piloto, da posição de pilotagem, posição do guidão em relação ao banco, em relação à pedaleira, a gente tem uma moto que veste melhor diferentes tipos de estatura. Olha, eu tenho 1,83 de altura, sou alto. Sinto que eu fico mais confortável quando estou na CB300 Twister do que quando estou na Phaser FZ25. A sensação é que aqui eu fico um pouquinho mais jogado para frente. Não é uma moto esportiva, eu fico carenado. Não. É pouca coisa mais inclinado para frente, com guidão um pouquinho mais baixo, pedaleira um pouquinho mais recuada. Então, rodando bastante com as duas, ponto pra Twister, que para mim, que sou mais alto do que a média, eu sei disso, vestiu melhor. Daqui a pouco tem muito mais do mundo automotivo para você. E ó, sobre duas rodas. E afinal, como é a experiência de pilotagem com essas duas motos cheias de semelhanças e alguns detalhes aí que diferenciam para um lado e para o outro? É o seguinte, eu não vou falar que a Webmotors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Webmotors, eu não vou falar, insisto. A Webmotors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá para financiar para jogadores de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola para frente. Webmotors. Bora para a segunda parte do nosso comparativo de hoje? E sim, sobre duas rodas. Agora, por último e não menos importante, temos quem faz essas motos andarem, que são seus respectivos motores. Vou começar pela tradicional Phaser 250 falando sobre o seu motor monocilíndrico arrefecido a ar com radiador de óleo, que fica escondidinho aqui na frente. Motor 250, flex, as duas tem motor flex, as duas tem motor arrefecido a ar com radiador de óleo. Aqui, temos 21,3 cavalos de potência com gasolina. Ela tem 150 kg de peso cheio declarado. Se a gente faz um peso potência, são 7 kg por cada cavalo de potência. Já aqui na Twister 300, aqui nós temos 24,5 cavalos de potência máxima. Essa moto tem 139 kg de peso seco declarado. Se a gente fizer aquela conta de quanto pesa cada litro de gasolina, e a gente tem um tanque de 14,1 litros e lá um tanque de 14 litros, daria 148,5 kg de peso cheio. Fazendo peso potência, a gente tem 6 kg para cada cavalo de potência. Ou seja, tem um fôlego a mais aqui na Twister, se a gente comparar com a Phaser 250. Essa moto aqui, além de mais potência e um pouquinho mais leve, o que vai ajudar, ela também tem como diferencial o câmbio de 6 marchas. Aqui a gente tem um câmbio de 5 marchas e um escalonamento do câmbio que eu considero mais curto. Com isso, mesmo tendo menos potência e um pouquinho mais pesada, dá a sensação de que ela é mais forte quando você está rodando na cidade. Aqui, a gente tem uma limitação que é o câmbio de 5 marchas. Quando você vai para a estrada, ele dá uma incomodada, que o giro ficou muito alto e a experiência não fica tão boa. E com certeza isso afeta o consumo de combustível, porque o giro está mais alto do que poderia estar. Um câmbio de 6 marchas resolveria a questão aqui, mas a gente sabe que não é tão simples assim você mudar esse mais do que tradicional motor da Yamaha, que tem muita, muita tradição por não dar problema. Aqui na Twister a gente tem um câmbio de 6 marchas que ganhou embreagem deslizante e assistida. Embreagem assistida basicamente faz o acionamento aqui ser mais leve, mais conforto para você. Embreagem deslizante permite que você faça reduções bruscas quando está dando uma brincada a mais. Por exemplo, se eu sair por aqui nessa serrinha, sem comprometer a segurança, porque quando você faz a redução não vai travar a roda traseira. Com isso a moto tem mais estabilidade, mesmo não sendo super piloto, você consegue se divertir mais com essa moto, com essa segurança extra. Para mim, ponto nesse comparativo para a Twister 300, porque está com o motor um pouquinho mais forte. O consumo é muito parecido, elas ficam sempre oscilando na casa dos 30 km por litro, tanques com a mesma capacidade. Enfim, são motos muito semelhantes, mas a gente tem uma evolução aqui. Quem chega depois tem a obrigação de fazer melhor. Honda fez a lição de casa e entre os quesitos que estamos avaliando ponto a ponto aqui com vocês, Honda ganha isso aqui. O motor novo derivado da Twister 250, que não tem nada a ver com aquela extinta CB300R, ganhou aqui. Gostei bastante do escalonamento do câmbio, rodei na estrada, o câmbio de 6 marchas deixa a vida mais tranquila e confortável quando eu estou na estrada. E aqui dá uma... eu sinto saudades de ter um câmbio de 6 marchas quando eu saio dessa moto e venho para essa. Eu fiquei muito surpreso com o nível de evolução que a Honda conseguiu entregar aqui. Então, ponto para a dona Honda no quesito prazer na pilotagem, experiência de pilotagem. Ela entrega, faz valer cada centavo da grana que você está gastando se você comprar essa moto de novo, preferencialmente com a versão com ABS. Vi os anúncios lá no site da Webmotors, a gente está em abril de 2023, tem Twister 300 ABS a partir de R$ 22.600. A FZ25, eu olhei só no estado de São Paulo, dei uma filtrada que a maior parte do nosso público ainda é do estado de São Paulo. A dona FZ25 tem ofertas a partir de R$ 22.400. Também com o freio ABS, como eu já tinha dito. Então, existe oferta com valor muito próximo. Quando a gente tem ofertas com valor muito próximo e aí a diferença é o que cada moto entrega, a melhor compra está aqui. Daqui a pouco nós voltamos e com os nossos repórteres bombando nos testes, olha só. Vou mostrar pra vocês o que exatamente ele tem em relação a equipamentos, né? A mais que é LT, a baixo que é LTZ e o que isso significa em relação a dinheiro, desempenho e conforto. É o seguinte, eu não vou falar que a Webmotors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Webmotors, eu não vou falar, não insista. A Webmotors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Webmotors. Se tem lançamento no mercado, a gente mostra por aqui. Segura essa, Chevrolet Tracker. A edição Midnight tem todos os acabamentos internos e externos em tons escuros. Na frente, claro, os faróis contam com a máscara negra e a gravatinha da marca, também com o acabamento na cor preta, que se repete na grade principal. Mas será que é só isso? As montadoras estão apostando cada vez mais em fazer versões mais exclusivas, com uma pegada mais diferentona, de carros que a gente já conhece e já vendem muito bem no nosso mercado. Como é o caso do Tracker Midnight, que está posicionado aí entre a versão LT e a LTZ, mas, como vocês podem ver, tem uma pegada bem mais dark e sofisticada. Vou mostrar pra vocês o que exatamente ele tem em relação a equipamentos, né? A mais que é LT, a baixo que é LTZ e o que isso significa em relação a dinheiro, desempenho e conforto. Então, começar pelo design, que é o foco das mudanças desse carinha, né? De cara que a gente já vê o emblema da Chevrolet escurecido. Esse aplique aqui também é cromado nas outras versões, aqui também foi pro preto, mesma coisa aqui embaixo. Então, só esse conjuntinho aqui, além, claro, do para-choque que foi pra cor do veículo, tudo isso já deixa ele com uma cara bem mais dark, bem mais parrudinha. O farol também tem máscara negra agora, então é tudo isso aqui pra ajudar ele ficar com essa cara mais sofisticada. Aqui na lateral, o destaque é pra essas rodas, que é de liga leve, aro 17. Na LT, ela ainda é de aço, aro 16. E na LTZ, ela já é essa roda, mas com outro design completamente diferente. Esse acabamento dark aqui é exclusivo dessa versão e, na minha opinião, é o mais bonito entre todas elas. Aqui, mais pra lateral Midnight, pra deixar carimbado que a gente tá falando. Aqui, então, segue o mesmo padrão que a gente viu lá na frente. O emblema da Chevrolet também tá escurecido. Os mesmos apliques que a gente viu lá na frente, né, também estão aqui, ó, essa mesma cor. E já vou dar um spoiler em relação aos equipamentos, que aqui a gente já vê câmera de ré e sensor de estacionamento. Vou falar um pouquinho agora do espaço interno. Vou falar de preço, que é sempre uma questão importante, né? Eu acho, eu vou colocar toda a gama aí dos trackers na tela. Mas é válido a gente comparar mais com LT e com LTZ, que é, de fato, né, ele tá entre essas duas versões. Então, esse Midnight aqui tá saindo por volta de 142 mil reais. Por 10 mil a menos, você leva a LT e por 4 mil a mais, você leva a LTZ. Mas, é uma questão do que você valoriza, né? Ou design, ou equipamento. Então, é realmente uma questão de escolha. É por isso que a Chevrolet tem tantas opções de gama, né, nessa versão. Justamente pra atender muitos perfis. Agora, em relação ao conforto mesmo. Aqui dentro a gente vê que aquela pegada dark lá de fora continua, né, presente. O painel ficou escurecido, as próprias molduras aqui, né, do ar-condicionado. Elas são cromadas das outras versões aqui tão escurecidas. Aqui, também, o próprio câmbio. Então, são esses detalhezinhos que vai deixando ele com esse ar mais sofisticado, de fato. Mas, agora, se a gente for pensar nos equipamentos, de fato, a LTZ tem coisa que esse carro não tem. E que pode ser pra alguns equipamentos essenciais. Ele vem de série com um alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência. E o alerta de ponto cego que a Midnight não tem. Então, eu já, por exemplo, já prezo por essa segurança. Também prezo pelo design. Na verdade, eu fico bem na dúvida de qual que eu escolheria. Mas, é por isso que eu tô querendo focar que é, de fato, uma questão de escolha. Porque tem gente que vai falar, não, eu quero um design mais elegante. E tem gente que vai falar, não, eu prefiro equipamentos melhores. Então, tem essas duas opções. O pacote de série aqui da Midnight, ele é bem parecido com a LT, né. Então, são seis airbags. Tem acendimento automático de faróis. Câmera de ré. Sensor de ré. E porta USB no banco traseiro. Então, até vou mostrar um pouquinho a multimídia aqui pra vocês verem. Que a câmera, ela tem uma boa qualidade. Tem também a linha guia. Então, isso já ajuda. Tem os pipipis, né, pra estacionar. Então, são essas comodidadezinhas que vão somando no carro. Eu, particularmente, é uma questão de gosto isso, não gosto tanto assim da MyLink. Eu acho que ela não é tão colorida, eu... A imagem dela não me agrada muito. Mas, é super eficiente pro dia a dia, ela é ótima, cumpre a sua função. Mas, uma coisa que eu acho que é bom frisar, ela tem algo que nenhuma outra da categoria tem. Que é o 4G, né. Ela tem esse sistema de pareamento Wi-Fi pras pessoas aqui dentro. Você pode colocar até 7 dispositivos simultaneamente. E eu já testei, por exemplo, lugares que meu celular não funcionava. Que o sinal tava ruim. O da mídia tava funcionando muito bem. Então, isso aqui é uma super vantagem. O volante também é de couro. E também tem essa proposta mais escurecida, né. Se a gente for comparar com as outras versões. Mas, a posição pra dirigir é muito boa. Ele tem, né, ajuste aqui pra altura e profundidade. O banco também, ele é confortável. E você aguenta aí horas e horas de trânsito e horas e horas de estrada muito bem. Agora, dirigindo o Tracker. Estamos aqui com a versão 1.0 turbo de 3 cilindros. 116 cavalos. 16,8 kg de torque. É o mesmo motor do Onix, né. Então, é um motor que a gente já conhece. Esse turbinho, ele faz sucesso. Ele responde bem. Tá associado aqui a um câmbio automático de 6 marchas. Que esse não é tão dos melhores assim. Porque você sente um pouquinho o gargalo ali, né. Da passagem, dos trancos, das marchas. Não é um problema. Mas é só... Ele existe. Mas você se acostuma com isso também. Agora, falando um pouquinho de consumo. Que ele tem um dos melhores da categoria, né. Realmente muito bom. Vou deixar aí as exemplos oficiais na tela. Passou um carro aqui agora, rasgando do meu lado. E você vê que o isolamento acústico é muito bom. Isso é um outro ponto positivo desse carro. Eu vou até, por questão de comparação... Vou passar um carro aqui. Ó. A gente tá numa subida. Mas você vê que foi progressiva a aceleração. Não deu nenhum tranco a marcha agora. Mas a potência também... Foi ok. Não é uma maravilha? É um carro 1.0. Mas é o que você espera de um carro 1.0. Se a gente fosse resumir a proposta desse carro, tá? De fato, atingir pessoas que estão buscando um tracker, né. Às vezes já tem... Até tem esse modelo. Já gostam desse modelo. Mas querem esse visual mais exclusivo. Essa pegada, né. Mais sofisticada. Mais elegante. E acho que foi muito bem cumprida essa proposta aqui. Se a gente colocar, né. De lado a lado, pra comparar os dois modelos. Tanto... Digo assim... A versões, né. Normais. Do tracker. Com essa aqui, Midnight. Que tem essa pegada Dark. É... Ele ficou diferentão. Ele tá outro carro, né. A própria... Só de lado. Você vê assim... A roda de frente também. Tem esse... Esse visual mais elegante. Mas é uma questão de gosto, né. Então, de fato, entender o que você tá buscando. Se você quer um carro mais elegante. Com essa pegada mais exclusiva, né. Com esse visual. Mais sofisticado. Ou... Talvez... Uma outra versão do tracker. Que ofereça... O melhor pacote de equipamentos. Acho que... São perfis diferentes, né. De pessoas. Óbvio que... Cada um quer uma coisa. Então... Acho que a Chevrolet acerta nisso. De dar... Infinidades, né. São quase sete versões. Acho que são sete versões. Então, é muita versão pra você aí. Ver o que você mais gosta. Quero que vocês respondam aí. Se a escolha de vocês seria o Midnight. Se vocês gostaram desse estilo. Ou se vocês pegariam alguma outra versão. Até a próxima, gente. Fui. Webmotors TV fica por aqui. E ó... Tem mais lançamento lá no nosso canal no YouTube. E no nosso portal na internet. Anota os endereços que aparecem aqui embaixo.